O pessoal aqui do 13º Batalhão, na região noroeste, foi chamado por um homem, um pedido de socorro. Algumas pessoas, bandidos, estariam dentro da casa dele. Inclusive, nós temos aí o áudio, pode rodar. Eu tô conversando com ele no zap aqui, ele trancou dentro de casa, os caras estão no fundo da casa dele lá, não sabem que ele tá lá dentro não. Aí eu tô conversando com ele no zap, até agora ele viu dois indivíduos. O ladrão tá dentro da casa do meu primo, nesse exato momento aí, ele tá conversando pelo zap e os caras tá lá dentro. Alguém aí do 13º no QAP? Recentemente, parece que chegou a equipe de choque no local. O pior é que é o que tá escondido aqui dentro de casa, que eles têm que pular pra dentro do meu lote aqui, que é o 17º. Agora você imagine o medo que esse rapaz sentiu. Olha só o que aconteceu. Silvia, o pessoal aqui, equipe do 13º Batalhão, na região noroeste, recebeu esse chamado. Esse homem mora ali no Jardim Nova Esperança. Então, eles correram pra lá, foram averiguar a situação. Quando chegaram, avistaram ali uma equipe do batalhão de choque. Quando fizeram ali a comunicação com eles, perguntaram se eles estariam na mesma ocorrência, no mesmo chamado. Eles disseram que não, era uma abordagem, só que dois indivíduos teriam fugido. Então, eles deduziram que poderiam ser esses homens a estarem na casa dessa pessoa ali no Jardim Nova Esperança. Eles foram até o local, procederam ali a entrada. Nisso, os dois homens começaram a fugir ali, a pular muro e a polícia atrás. Tô aqui com o Tenente Andrade, que vai dar mais detalhes sobre a ocorrência e o que aconteceu. Boa tarde, Tenente. Boa tarde, Branquinho. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, quem nos assiste de casa. Foi exatamente isso, Branquinho. Conforme podemos ver nos áudios, ouvindo os áudios, nós recebemos aí um pedido de socorro, através de um grupo de WhatsApp, informando que dois bandidos armados estariam no interior de uma residência localizada no Jardim Nova Esperança. Imediatamente, deslocamos para o local. Lá chegando, encontramos uma equipe do choque, que informou que dois bandidos haviam evadido no momento de uma abordagem. Então, nós inferimos que esses bandidos seriam os que estariam dentro da residência, a qual o morador pediu o socorro policial. E aí nós começamos a fazer as varreduras nas residências ali próximas, no intuito de localizá-los. Em determinado momento, eles visualizaram a equipe policial saiu pulando muros por diversas outras residências, portando armas de fogo e dentro do interior de uma residência, ali próximo, um deles optou por se entregar e, no entanto, o outro optou pelo confronto contra a equipe policial. Antes disso ainda, bandido é igual gato, né? Sai pulando o muro ali. Antes disso, um deles, inclusive, teria tentado pegar uma mulher ali. Sim, justamente. Houve a tentativa de cárcere privado na operadora, que é a esposa do que pediu o apoio. Ele pediu o apoio, porque a esposa dele estava no interior da residência. Ela se deparou com os indivíduos na casa dela e correu para o interior e se trancou. Nesse momento, o criminoso correu atrás dela, tentando segurá-lo, mas ela conseguiu escapar. Foi aí, então, que ele pediu o socorro. Só complementando, ele ainda pegou o celular da vítima e evadiu. Então, houve também aí o roubo desse celular. Quando a polícia encurralou eles ali, os dois, o que aconteceu? Nós fizemos a incursão na residência. Nos deparamos com um dos indivíduos portando uma arma de fogo tipo pistola. Imediatamente mandamos ele largar a arma e se deitar ao chão para se entregar. Porém, ele optou pelo confronto. Atirou nas equipes policiais por diversas vezes, efetou vários disparos. E nós, aí amparados pela lei penal, resguardamos as nossas vidas e cessamos a injusta agressão. No confronto, um deles foi atendido, recebeu socorro, mas morreu. O outro se entregou e foi preso. Com esse que morreu, o que foi encontrado? Com o que morreu, foi encontrado uma pistola de produção estrangeira, de calibre 9mm, calibre restrito, de alto poder de letalidade. Foi encontrado também uma mochila com grande quantidade de droga. E também um revólver K-32 municiado, pronto, para ser usado aí a favor do crime também. Estava dentro da mochila. Olha só, Silvia, imagine só que momento de tensão essas pessoas ali naquela casa devem ter passado ali com bandidos ali dentro. Eles não sabendo o que iria acontecer. Parabéns para a polícia pela atuação comunitária. Inclusive, esses dois indivíduos, o que morreu e o que foi preso, com extensa ficha criminal. Justamente. Os dois têm essas fichas criminais. O que optou pelo confronto e veio a optar após o atendimento médico. Passagens já por tentativa de homicídio. Passagens também por roubo de veículo, a mão armada. Passagens por receptação de objetos roubados. Passagens por tráfico de droga e porte de arma por duas vezes. Sendo uma delas, inclusive, de arma de uso restrito. O outro que se entregou e foi algemado, preso, conduzido à central de flagrante, ficando à disposição da polícia civil. Passagens por tráfico de drogas. Passagens por associação para o tráfico de drogas. Passagens também por receptação. Ou seja, olha só, pessoal aí com a ficha, com a capivara pesada e a ficha corrida deles. Parabéns, tenente, parabéns, pessoal do 13º. Uma atuação muito digna, atuação comunitária. Isso é importante demais, esse contato, Silvia, da polícia com a comunidade. Aqui na região noroeste, felizmente, terminou pior para o bandido. E essas pessoas que tiveram a casa invadidas estão bem.